Na prova feminina de três tambores, a campeã, Maiana Muniz, que aos 32 anos tem 24 só de arena. Por ano, fatura de 100 a 200 mil reais nas competições. Só que desta vez, foi como dizem os locutores, no maior buraco de rodeio do Brasil. É uma emoção muito grande estar aqui dentro dessa arena, ver a arquibancada lotada e dar a volta olímpica como campeã de Barretos. E no final não tem segredo. No final é determinação e foco. Mas a Maiana disse que também faz suas orações. Não, segredo eu não tenho. A única coisa que eu faço é que eu não entro na arena sem a permissão do Senhor Jesus. E se eu entrar na arena sem ele, nunca viro nada. Então eu sempre coloco ele à minha frente. E a agenda da campeã não para. Qual que é a próxima competição? É o internacional agora e depois uma próxima prova em Astorga, no Paraná.